maçarico eita cara rapaz a tela dele deu uma super escurecida mas ela curou o vivaço velho será que esse aqui vai aguentar na telada na tela ele foi literalmente o único celular que aguentou esse tanto de porrada velho não pera aí ó não tem cabimento olha essa parada mano ele não tem um trinco na tela gente eu juro que eu tô ficando sem ideia olha isso mano ele sobreviveu ao fogo tá opa tá pegando fogo ainda gente olha isso aqui velho carcaça tá um caos mas a tela mesmo não arranhou velho achei que o bagulho ia estourar ele deu foi um trato na borracha dele moleque Ju BV 9300 Pro é o único que é realmente indestrutível